Estava-me aqui a ligar... Quem? Acho que era para ti. Mas espera aí, o Julio está a te levar. A pinta costa. O que é que se passa? Estava a te ouvir. Estou? Posso interromper? Sim. Posso passar? Posso? Vou para em aula da voz, está bem? Te deixo de pôr ao pé de microfone. Mas o que é que se... Estou? Põe ao pé de microfone. Doutor Jorge Nuno. Estou? Estou. Doutor Jorge Nuno. Jorge Nuno sou. Doutor não sou. Faltam-me quatro anos. O presidente do Futebol Clube Porto está... Jorge Nuno, que bom falar consigo. Não estava à espera. Obrigada por ter ligado. Estou? Estou, estou. Ligou para o 160. Doutor, obrigadíssimo. Não, o Julio, quem é que ligou para mim? Ah, então... Doutor, sei que deve ter o tempo contado, portanto, queria só... Não sei o que estou a pensar, o que é que lhe posso perguntar, mas posso lhe já dizer... Doutor, podemos fazer aqui uma promessa, que é, se o Porto for campeão, em qualquer modalidade, o doutor Jorge Nuno vem aqui ter comigo. Pode ser? Eu não sou doutor, estamos... Deixem-me, faltam-me quatro anos para ser licenciado. Deixa-me dar-lhe a honra. Há doutores mais bolos que eu, de qualquer maneira. Jorge Nuno, então, mas... Fica assim prometido, se o Porto for campeão, em qualquer modalidade, posso raptá-lo aqui para o programa? Não, não, isso não é assim, há modalidade e modalidade. Achas que é a transferir o Porto Canal, não? Ah, está bem. Então, mas eu vou até consigo. Peraí, tem aqui uma pessoa que lhe quer dar um beijinho. Oh, meu caro presidente, fala ao José Esteves. Está bom, meu querido amigo. Está bom, meu querido amigo. Sabe que eu tenho... Sabe que eu tenho um carinho desmedido por si? Eu sei, muito obrigado. Sabe que o senhor está perpetuado no nosso museu, porque tem lá aquela cena de Esteves em que eu estou consigo e com o Petroto. Está muito bem. E todos os portistas, bons chefes de família, vêm ter comigo e dizem-me isso. Olha, estive no museu e vi o lado, que é um abraço muito grande. Você é um homem extraordinário. Você é uma... é um aristocrata do futebol e fica aqui um grande, grande abraço. Muito obrigada por ter ligado. Vou-lhe passar aqui ao seu apoderado. Ah, é verdade, a Filomena. Jorge Nuno, quando casamos? Quando casamos? Exatamente, é essa a resposta. Muito obrigada por ter ligado. Jorge Nuno Pinto da Costa acaba de ligar para nós. Muito obrigada. Quando casamos? Oh, não estou a ouvir. Oh, Júlio, obrigadíssimo. Quando cheguei em intervalo tinha uma chamada dele. Ah, foi ele que ligou? Em intervalo tinha uma chamada. Oh, que simpatia. Tenho tanta certeza que eu vou conseguir convencer a vir cá.